É isso aí pessoal, domingo 5 de fevereiro de 2017, estou aqui no VLT continuando a parte 2 do vídeo fazendo o trajeto, agora nós vamos ver aqui que nós vamos passar por baixo do túnel da antiga estrada, por baixo do morro na verdade, pelo túnel que no passado era o túnel da estrada de ferro Sorocabana. Esse túnel só comportava uma linha, ou seja, uma ida ou uma volta, ele foi alargado justamente para que as pessoas pudessem, para que o VLT pudessem ir e ver. Infelizmente o que eu percebi no túnel é que como houve no passado já está havendo uma ocupação de pessoas ali, olha, pessoas que ficam correndo risco em vários sentidos, né? E isso compromete aí a segurança, né? Então é um problema social muito triste, porque isso aqui já acontecia no passado. Então agora começaram a ocupar aí novamente. Então, obviamente que o motorista do VLT, a motorista, no caso, tem que tomar muito cuidado para evitar qualquer tipo de problema, né? Porque realmente é complicado. As pessoas na linha, muitos objetos, né? Então, isso vai ter que haver alguma providência, né? Porque a sujeira nos trilhos, tudo, né? É um problema social muito sério, que a gente vai acompanhando, e não é de hoje. Aqui existe uma gruta, que é a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, uma alusão, né? A gruta que existe lá na França, e a estação Nossa Senhora de Lourdes, que justamente faz alusão a essa gruta. Lembrando que eu saí da estação Porto, no vídeo anterior, na parte 1, a uma hora da tarde. Então agora vamos ver que horas são. São 1h22. Lembrando que este vídeo não tem nada a ver com a empresa que construiu o VLT, não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com qualquer tipo de associação, enfim, é um vídeo totalmente independente, de modo que você que está assistindo, é que vai chegar às suas conclusões. De ponto de vista, vamos dizer assim, do cidadão, do usuário. Aqui a gente ainda está passando no antigo leito da estrada de ferro Sorocabana, que é Pasa. A gente vai... A próxima estação é o Pinheiro Machado, que é a estação Canal 1. Ali, olha, Morro de Santa Terezinha, lá em cima. Temos os edifícios aqui altos já, né? Ali na... Aqui no bairro do José Menino. Próxima estação é o Pinheiro Machado. Aqui nós temos uma estação... Foi uma das primeiras a ser inauguradas em Santos. Depois a próxima vai ser a Bernardino de Campos. A gente está pertinho até da Praia do José Menino. Hoje é domingo, com certeza muita gente está vindo justamente para... para conhecer o VLT. A tarifa hoje é R$ 3,80. Você pode comprar o cartão BR Mobilidade. Ou então, comprar aí a passagem à vulsa. Porque existem pessoas aí, funcionários, né? Que fazem auxílio ao usuário. Agora a gente vai passar por cima do Canal 1. Que é a Avenida Senador Pinheiro Machado. Nós vamos agora também... A próxima estação é a estação Bernardino de Campos. A estação Bernardino de Campos, ela já tem as portas automáticas. Que é um sistema de portas que vai... Possibilita, por exemplo, a segurança, né? Ao passageiro que está na estação. E também evita a evasão de renda. Porque a pessoa pode vir por aqui e subir na estação, né? Então... E... Até mesmo para a própria segurança do usuário, que está lá, fechadinho, né? Na estação, uma certa sensação de segurança. A gente vai ver. Vamos ver como é que é a passagem. Sobre o Canal 1. Existia no passado... Ah, vou mostrar para vocês. É que eu já mostrei em outros vídeos. A antiga ponte ferroviária. E... Construíram duas pontes para... Específicas do VLT. Mas eles mantiveram até como... Como história, né? A... Justamente... A ponte ferroviária da antiga estrada de ferro Sorocabana. Lembrando que... Antes da estrada de ferro Sorocabana... Existia... Existia a Southern São Paulo Railway. Da intercessora da Sorocabana. Quando nem existia a Avenida. A Avenida... Próxima Estação. Próxima Estação. Próxima Estação. Próxima Estação. Vamos ver como é que é o sistema... De portas automáticas. Lembrando a vocês como a GoPro é uma câmera que ela desliga quando sobre aquece. Provavelmente pode desligar a qualquer momento. Eu vou continuar o vídeo em outra parte. Sem edição como eu costumo fazer aqui. Olha o sistema de portas automáticas. E... Vamos ver aqui. Olha. Como é que funciona. As portas automáticas aí... Elas... Como em São Paulo existem, né? Em alguns lugares aí. Fechou a porta do VLT. Fecha a porta automática. Além dessa estação, também na Avenida Anacosta está sendo implantado esse sistema de portas automáticas. Agora... Já não estamos mais no antigo leito da Estrada de Ferro Sorocabana. Nós estamos no meio da Avenida Francisco Glicério. Então, foi feito um remanejamento. A pista em direção a São Vicente, que era onde nós estamos hoje, foi, vamos dizer assim, passada para onde era o leito da antiga Sorocabana. Então, houve uma troca, né? O VLT agora passa sempre... Segue sempre no centro da avenida. Isso... Ele também possibilitou a não haver necessidade de um outro semáforo para os carros que fossem converter à direita. Porque o VLT não vai estar mais à direita, vai estar aqui no centro. Então, os carros podem seguir ali, entrar à direita, no canal 2, sem necessidade de esperar um outro semáforo para o VLT. Aqui tem o Mendes Convention Center. Tem até um helicóptero ali. E nós chegamos agora. Estamos chegando na estação Anacosta. Como eu falei para vocês, é uma estação que também tem aí... O sistema de portas automáticas. Só que elas, pelo que eu percebi, elas ainda não estão operando. Mas já estão instaladas, né? Vocês percebem que tem as portas ou elas estão ainda abertas. Bom... Daqui a pouquinho eu vou trocar a câmera. Ah, aliás, a bateria da câmera. E daqui a pouquinho a gente continua. Até mais.